Oiê! Aqui é a Fabiana, passando pra te avisar que encerra hoje, às 23h59, as matrículas para o meu curso completo de Massas e Recheios de Sucesso. Onde eu te ensino todas as técnicas testadas e aprovadas por mim e centenas de alunas. O passo a passo detalhadamente pra você fazer bolos firmes, estruturados e com total segurança e viver de confeitaria. Exatamente tudo o que eu faço aqui na minha cozinha e como você também pode fazer o mesmo para as suas clientes. E se você tá interessada nessa oportunidade e viver da confeitaria, clique em Saiba Mais, faça sua inscrição agora. Vejo você do outro lado, hein?